Bem-vindos de volta a Vamos Jogar França Type 0. Ok, depois da missão anterior a gente pode entrar aqui em Toguafo, alguma coisa do tipo. Certo, aí aqui temos uma loja. Não há como dizer quando o próximo carregamento virar, então eu estou procurando recuperar meu estoque e eu sugiro que você faça isso quando tiver chance. Ok, eu sinceramente não sei para que serve isso, mas é meio caro, então deixa para lá. Aí tem um cara com uma tarefa, mas essa tarefa aqui é difícil demais para a primeira vez que você joga, então não, deixa para lá. Ok, eu preciso conversar com uma pessoa aqui. Será que é você? Shhh, fale baixo, não podemos deixar que os outros cidadãos saibam sobre você sabe o que. Já tive algumas pessoas vindo fuçar na minha loja atrás de Antoma Feio, então é melhor você manter debaixo dos panos. Ok, aqui a gente pode comprar uma fantoma, mas eu não estou interessado não. Ok. Deixa eu ver você. Diga, você se importaria de me ajudar? Estamos tendo um concurso de desenho agora, mas meus óculos foram estilhaçados na guerra e eu estou meio ruim de vista, então estou tendo dificuldade de ver. Você seria meus olhos para mim? Claro, vamos lá. É... Deixa comigo. Oh, isso seria maravilhoso. Então... Veja, eu meio que disse ao meu filho que eu queria ser um artista quando eu era da idade dele, apesar disso não ser verdade. Agora, a não ser que eu desenhe alguma coisa realmente espetacular, ele nunca vai acreditar em algo que eu diga. Ah... Aqui é hexagonal, certo? Certo? É... É isso aí. Seis lados parece bom para mim. Agora, aqui é... 30 pés. É, soa bem. Do... Tamanho perfeito. Agora, fale de novo com ele. Granito... É... Granito cinza. Cinza granito, sei lá. É, acho que... Se está certo, essa cor está boa. Aí... Agora, é isso. Eu mostrei ao meu garoto o desenho que eu fiz. Ele... Ele adorou. Ele mesmo disse que eu era um bom artista. Tudo que eu sei é que eu nunca vou mentir para o meu filho novamente. Sério, obrigado. Você realmente me ajudou. Eu... Leve isso como um agradecimento. É... Um cristal. Maravilha. Agora... Vamos voltar para a academia porque... Aqui só tem uma tarefa para você fazer fora da academia e ela não é muito viável na primeira vez que você joga o jogo. Eu estou tarde, eu estou tarde. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu sou o último? Não, existe... Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa. Você nunca está desculpa, Remski. Você... Desculpa... Eu estou desculpa. E eu estou desculpa. Sim. Hum... Estou desculpa. Vamos lá para o meufeito? Não tem. Maki... De novo? E toda a força da Abram vai ser dividida em dois grupos. Todos os cadets e os treinadores vão fazer parte nesta operação. Os treinadores também? Parece que se eles não, não haverá muito de um contato. Você e os outros cadets vão engajar a fluta de dragões de Concordia na fronte estrangeira, usando o avião. Nesta operação, você será ajudado pelo Lord Shuyu. Ele deveria ajudar, mesmo com a odds. Eu gosto de fazer parte da terra. Ei! Isso não se concentra muito do nosso poder em Concordia? O que você vai fazer com a fronte da Militesi? A grande força do Rubrum vai formar uma espécie na fronte da Militesi. E uma unidade de cadets, adepta de magia, vai engajar as forças impérias. Eu, pessoalmente, vou acompanhar esta luta. Out no campo? Isso significa que eles realmente estão ficando desesperados lá fora. Apenas... Isso ainda não vai ser suficiente. Você tem algo na sua espécie? Nós temos um plano. A senhora Setsuna vai engajar as forças impérias, e minha unidade vai ajudá-la. Você quer dizer, Tula Caesar nessa luta? Apenas... Apenas... Este é um plano. É um plano. De fato... Tudo depende daquela uma luta. É o tempo antes de começar a sua missão. Precisa o tempo de preparar totalmente. Mas seja consciente de que você não está autorizado de deixar a Academia por muito tempo. Que a graça do cristal seja com todos nós. Perfeito. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é... Chocobus. Ok, aí... Eu capturei alguns chocobus pelo caminho, mas era um chocobus simples. Agora o que eu preciso fazer é cruzar. Vamos ver... Ok... Eles ainda não cruzaram, então vamos... Quer dizer... Eu não posso cruzar chocobus por algum motivo. Mas acho que é só passar algum tempo que eu vou poder fazer isso. Ok, agora... Deixa eu ver algumas coisas. Eu realmente não posso sair da academia? Isso é estranho, mas... Bom, temos uma cutscene no portão. Vamos ver... Você é cutscene? Não. Depois eu falo com você. É... Você! Aí vai ter uma cena com voz. Oh! Hmm? A cadete. Yes? Yes! From Class Zero. Um... A query. Do you, as a cadete in service of the Crystal hold great pride in your duty? Uh, y-yes. Great, great pride. I see. Alas. The feeling neither be false, nor true. There is something more dear to you than the Crystal. Huh? Child, if you do not wish to lose what you hold dear to Oblivion, leave Rubrum at once. Huh? Whether you choose to leave your mark is up to you. Nay, this may be of no relevance to mortals. I wonder what that means. I wonder what that means. Okay. after I work to work. I really wanted to put my Chokubus to work a little bit. Let's see if I can cross, otherwise, I'll continue. I'll do it. I'm sure I'll do it. I'm not a lie. I'm not a lie. Hey, I'll do it. I'll do it. I'm not sure. Ok, mas ainda não posso cruzar, eu acho que vou ter que cumprir mais um evento, aí depois eu vou poder cruzar. Bom, e sendo assim, vamos para o estacionamento de airships. Não sei qual seria o nome, é Airship Land em inglês, não sei qual seria a melhor tradução para isso. Você, você, eu ainda lembro de Arya, o que significa que ela deve estar viva, certo? Continuo falando. Um dos outros orderlies informou que Arya foi alvejada na capital, que é por isso que vocês foram incapazes de trazê-la de volta. Deve ter sido duro para vocês. O fato permanece, o fato que eu mantenho memórias dela significa que ela deve ter escapado das mandíbulas da morte, eu suponho. Então eu vou agradecer o império por salvá-la, ou pelo menos agradecer a tecnologia médica deles. Agora tudo que podemos fazer é orar para que eles não a tratem mal. Eu odiaria pensar que seria melhor ela não ter sobrevivido. Ok, agora isso aí abre uma cena no Rubikos. Beleza, ganhamos Mega Potion. E vai ser importante ter Mega Potion porque... Vamos precisar disso. Para uma tarefa em breve. Ok, agora deixa eu... Voltar para o Rancho de Chocobus. E ver se agora eu posso fazer algum cruzamento. Ok. Na verdade, primeiro eu coloco o ovo, depois ele choca, depois você recebe os Chocobus. Agora vamos cruzar. Você precisa capturar na região de Jubanla os Fleet Foot Chocobus. Depois você cruza dois Fleet Chocobus ou um Chocobo macho e um Fleet Chocobo fêmea. Usando Passana Greens para criar Turbo Chocobo. Esse cruza dois Turbo Chocobus com Guizal Greens e consegue um tipo novo. Turbo Turbo Guizal. Não é Turbo que eu quero não. Ah não. Turbo não. É Sonic. Sonic. Com Sonic. Com Guizal. Vai criar Sonic Chocobo. Não. Era isso que eu queria. Deixa eu fazer um corte aqui. Ok, meu erro. Na verdade você tem que usar Mimeth Green. Que por acaso eu não tenho. Bom, então vamos fazer o seguinte. Deixa esses Sonics guardadinhos. Turbo com Turbo. Usa Guizal. Vamos criar mais Turbos. Eu preciso ir atrás de Mimeth Green. Eu preciso ver onde é que compra isso aí. Ok. Ou, se não compra, onde obtém. E uma coisa que eu estava esquecendo. Ter aulas com o... Ou, se não compra, onde obtém. O... O Moglin. E eu vou fazer o seguinte. É... É que tem várias tarefas para fazer fora da academia. E eu vou fazê-las. Deixa eu... Deixa eu salvar antes. Porque eu quero aproveitar bem o meu tempo. Não, se bem que... É... Deixa eu salvar. Mas acho que... Não, tanto faz a ordem que eu faço. Então deixa eu... Ter as aulas com o Mogli. Sempre importante isso para você evoluir os seus personagens. A um custo bem baixo. Ou seja, se você tem Mimeth Green, você não tem porcaria nenhuma. Ok. Então vamos ter aulas. Pula. 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 Não tem nada de importante para ver nessas cenas não. Pula. Tudo. Maravilha. Passou um dia. Agora. É... Próxima coisa... Ah, sim. Vamos... Ah, não. Tem mais uma cena para o Rubikos. Que é na Red Room. Então vamos lá. Eu já assisto as duas. Uma vez. Uma cena que você obtém aqui. Ah, está você. Ah, está você. Ainda não temos notícias sobre a Arya. Espero que ela esteja bem. Eu conheço a Arya... Eu sei que a Arya é... Tem uma fala mais mansa. Mas apesar desse comportamento, ela na verdade é bem... Tem uma força de vontade grande. Ela até se voluntariou a seguir vocês para Milites. Porque ela pensava que vocês podiam precisar de ajuda. Ela deve estar se sentindo solitária agora. Ou... Você deve trazê-la de volta. Ela foi ajudar vocês. Vocês não vão fazer o mesmo por ela? Ah... Até gostaria. Ok. E aí... Com isso... Você pode vir aqui... Teremos... Talvez cenas. Ah... História personal? Não é não. É... Anais de... Oriense... Deixa eu ver... Agora eu preciso achar os nomes. As cenas são... Então... Assigirá-la para minha... Cáceria... E... Um segundo... É... Vejamos... Um segundo... Assigirá-la para minha... Cáceria... O escritório do general... O escritório do general... O escritório do general... Bustar... Então... Eu preciso... Você vai autorizar os documentos... Para terá-la transferir para a prisão militar. A prisão militar? A prisão militar? Sim, senhor. É... Nosso prisioneiro dos campos de guerra... Estão fechados... Estão fechados... Então ela vai ter que ser enviada... Para a prisão regular... Eu não sei como os inimigos... Reagirão a uma garota de Rubrum... Mas... Então... Assigirá-la para minha custódia. Hã? Mas senhor... É... 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 Espero que você cuide direitinho, né? Ele não tenha segundas intenções, cara. É... 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 Não... Não... O cara não faz isso... Você pode ser um prisioneiro... Mas eu não me lembro... Que você foi me abrindo falar... Mas... Por que você não disse isso no primeiro lugar? Hã? A crystal! O Maui sempre diz... Não abri essa boca em frente dos vendedores... Alguém me disse que você salvou a minha pele... Então... Eu só queria... Que fazer? Então... Aqui são alguns segundos de gratidão... É... É... Não... Um... Um segundo... O que é que é que é que é que é a nossa culpa que você precisa sair na próxima missão, joe! É que é alguma forma de abordar o seu comandante? Por o Crystal, você é um filho. Não vá mudar o assunto. Não foi sua culpa. Se alguém se desculpe, é eu. Eu não me engano sobre qualquer coisa! Quer dizer, seu corpo ainda vai segurar em uma operação de grande escala assim no primeiro lugar, joe? Eu ainda posso usar magia, mas o corpo não é mentira. Eu não posso mover como eu já era. Então eu não sou realmente capaz. Eu não sou mais o Ice Reaper do antigo. Mas ainda, eu não sou completamente útil. Você quer dizer que você vai estar bem apoiando o Lassi? As coisas que eu ouço de você, após toda essa época na guerra, não há alguma coisa que está bem na batalha. Você não aprendeu? Nada disso importa, certo? Hum. Isso realmente vale a importância para você se eu morrer? Claro que isso. Olha, eu não gosto de você, mas você é meu CEO. Se eu deixei você morrer, então parece ruim na parte da minha parte. E se você morrer por causa da nós, nós recebemos o fogo. Não se preocupe. Se eu morrer, o Crystal vai eliminar suas lembranças. Eu acho que nós esquecermos você. Sério. Eu quero dizer... Você é o Comandante do Cláss Zero. Eu entendo. Nesse caso... Eu espero que você me lembre. Como seu Comandante Oficial... E uma verdadeira poupada. Eu acho que você é o Comandante do Clássimo. Isso. Você conseguiu isso, certo? Nós não podemos esquecer um cara assustador como você se nós tivéssemos. Não me aflame. Só me torna orgulhoso no dia de missão. Ou seja, eu vou deixar um dia. Hum... Pode deixar. Nesse mundo de Final Fantasy Type 0... Ah... Parece que quando as pessoas morrem... Os vivos esquecem deles. Ok... E aí... Temos... Mais uma cutscene com vozes... No cemitério. O que você está fazendo aqui? Essa guerra está pesando todos nós, cadete. Mesmo eu preciso tirar uma carga de uma vez em um tempo. Sim. Você teve muito tempo para se sentar por enquanto estávamos. Minha atitude te ofende? Claro. Como podemos não ser ofendidos pela sua atitude? Você é o nosso comandante, não é? Sim. Por isso, eu só vou te dizer fatos. Fatos? Você impõe a criação de que nós assassinamos a Queen é um fato? Não. O mundo acreditando que você fez isso é um fato. Aqui é outro fato. O Consoridão está encarando toda a culpa na classe zero. Mas isso é... Para aqueles na batalha, não há espaço para palavras de simpatia ou de conforto. Conte-nos algo que não sabemos. Não. Mas... Isso não é uma batalha, nem um lugar oficial. Estou feliz de que você conseguiu voltar. Ah... Bem... Se você não conseguiu voltar... Minha carga de trabalho iria muito maior. Mas eu também admito que você tem que estar aqui em casa me mantém. Comandante... A próxima operação... Vai ser a maior parte ainda. Eu não vou te desculpar se você morrer facilmente. Como seu comandante... As suas mortes iriam negativamente afetar a minha avaliação. Bem... O que é você? Quando foi a última vez que você estava na batalha? O dia em que eu preciso que você se preocupasse sobre mim... Vai ser a última vez. É... É... Ok... Fim do que se pneu. Bom caras, vou ficar por aqui no próximo vídeo. Vamos cobrir tarefas nesse tempo livre. Então... Obrigado por assistir... E... Até a próxima.